Senhor Presidente, eu venho fazer uso dessa tribuna neste momento para destacar o projeto de lei que votamos há pouco e aprovamos por unanimidade, projeto de lei que reforça a Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, a UEMA Sul. Todos aqui acompanharam e votaram no ano passado, no segundo semestre, o projeto de lei que criou a UEMA Sul, de iniciativa do governador Flavidino, com toda a sensibilidade, cumprindo um compromisso de fortalecer uma universidade regional. E com sede imperatriz, a nossa UEMA Sul foi criada. A autonomia que tanto lutamos, de fato, chegou. A autonomia orçamentária, administrativa e o sonho de fortalecer essa universidade, de abrir suas portas, de fazê-la presente nos municípios da região Tocantina, nesses 22 municípios que a integram. Hoje é mais um passo para a consolidação dessa universidade. No projeto de lei que aprovamos, enviado pelo governador Flavidino, cria-se a estrutura administrativa para a instalação do campus da UEMA Sul no município de Estreito. E nós que acompanhamos bem de perto, junto ao prefeito Cicim, deputado Rogério Cafeteira, deputado Léo Cunha, todos que fazem política, deputada Valério, que fazem política naquele município, todos participaram e vibraram com a instalação da UEMA Sul no Estreito, dessa definição. E agora, vêm os passos para que seja efetivada. Nós temos... Deputado Marco Aurelio, depois de uma parte bem rápida. Concedo já já, deputada. No município de Estreito, quatro cursos serão instalados. O curso de Agronomia, o curso de Letras, de Matemática e o curso de Física. Será uma presença para iniciar esse trabalho. Logo mais, vai ampliar para outros cursos o que será de grande importância. Mas eu destaco a firmeza do governador Flávio Dino em garantir essa estrutura administrativa, seja com os cargos em comissão e seja com a disposição agora das vagas para concursos públicos. 30 vagas de concursos públicos para professores, sendo que dessas 30, 10 no município de Estreito. Percebam que a Sailândia, por exemplo, em quase cerca de 15 anos de existência do campus da UEMA, à época, não tem nenhum professor efetivo. O curso, o campus de Estreito, já vai nascer com 10 professores efetivos e depois irão mais. E isto é muito forte. Mas esse projeto de lei aprovado, ele traz também concurso, disposição de vagas para a realização de concursos para professores, tanto em Imperatriz quanto em Sailândia, porque precisa. Então, de fato e de direito, a UEMA Sul chega para ficar. E no município de Estreito, ela será uma luz para toda aquela grande região. Então, conceda a palavra à deputada Valéria. Deputado Marco Aurélio, quero aqui... Vou pedir que a V. Exª seja breve. Quero parabenizar, deputado, mais uma vez, por subir à tribuna e levar as propostas da UEMA Sul da nossa região. UEMA Sul, que é uma conquista muito grande do nosso governador Flávio Dino, para o Sul do Maranhão, para todos os professores, acadêmicos, todos os jovens que anseiam pela formação superior na nossa região, até pela distância da capital e também pelo fortalecimento da Universidade do Sul do Maranhão, tornando a capital do ensino superior, a capital de referência do Sul do Maranhão, que é a Imperatriz. E a descentralização para os municípios da região é muito importante. Nem todos têm a oportunidade de pagar uma van, um ônibus, para se deslocar para a Imperatriz. E, tendo a UEMA Sul com todas as estruturas que já têm em Estreito, como tem em Porto Franco, vai ter em Amarante, nós podemos possibilitar a esses jovens e a formação de novos professores, criando mais oportunidades de desenvolvimento para a região e empregos. Porque é só através da educação que a gente pode realmente desenvolver o Estado e os municípios. Então, parabéns ao nosso governador Flávio Dino, parabéns à vossa excelência, como eu, o deputado Léo Cunhos, o deputado Antônio Pereira, os deputados da região, que aplaudimos de pé essa grande iniciativa do governador Flávio Dino, que, inclusive, o governador Flávio Dino faz um gesto, assim, para a região Sul do Maranhão, nunca visto todos esses anos, com a educação. descentralizando as possibilidades do ensino superior e trazendo aos jovens a oportunidade, a chance de crescer na vida, de sobreviver na sua região e potencializar a sua região dentro das suas características. É só para dizer isso e parabenizar o governador pela realização do concurso. Em Estreito, era ansioso, todos nós esperávamos por essa autorização. Fizemos várias visitas no campus, como o senhor fez, o governador acompanhando, e a sua defesa é a nossa, pela nossa região, pelo ensino superior. Parabéns, deputado, parabéns ao nosso governador Flávio Dino, parabéns para nós e para os jovens e professores que vão ter a oportunidade agora de ser concursados, efetivados e dar sua contribuição a nível superior em toda a nossa região. Muito obrigada. Obrigado, deputada Valéria. Eu encerro o meu pronunciamento dizendo da alegria que temos de votarmos essa matéria, agradecendo muito especialmente ao governador Flávio Dino por ter ajudado a criar a Uemansul, porque foi de sua iniciativa, segurou essa responsabilidade e está dando condições para que essa universidade venha a se consolidar. Mas parabenizo também a reitoria da Uemansul, reitora Elisabeth Fernandes e toda a sua equipe que tem se dedicado nessa busca. Parabenizo também ao prefeito Sissim, que foi um grande parceiro nesta conquista da Uemansul para o município de Estreito, onde o município, através da autorização da Câmara, estará doando o prédio em que funcionará a Uemansul para o Estado, para a Uemansul e será muito importante. E assim, com as parcerias, olhando para o futuro, cada um assumindo a sua responsabilidade e caminhando junto na consolidação desta universidade, que é o sonho de toda a nossa região. Obrigado.